Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada! Escorpião, hoje será um dia cheio de aprendizados e novas experiências, você aprenderá que nenhuma luta é pequena, e por falar em amor, são as conquistas e triunfos mais importantes, grandes e necessários que podem existir nesta vida. Vale tudo sobre o tema do amor, hoje é um dos melhores dias que você vai ter esta semana, isso depende de você, claro, mas mesmo assim, tudo aponta para que seja um dia extraordinário, e nada melhor do que aproveitar para trazer um sorriso ao rosto e fazer todos ao seu redor felizes, aproveite este bom dia que lhe dá vida. Você tem sido impulsivo na tomada de decisões por algum tempo, mas hoje você vai perceber a importância do planejamento e de uma abordagem meticulosa. A partir de agora, sua abordagem em relação a qualquer coisa verá uma abordagem bem mapeada e organizada. Nunca é tarde para começar a planejar. Com o planejamento, você também se verá realizando a execução adequada dos planos. Você estará em um clima social hoje, querido escorpião, pois a lua de virgem ilumina o setor de seu mapa que governa a comunidade. Use essa energia para se reconectar com amigos em toda parte, mas tome cuidado para não abandonar sua lista de tarefas do dia. Um flerte inesperado pode vir de um admirador de sua rede de amigos esta tarde, enquanto Luna manda um beijo para o imprevisível Urano. Se você está pronto para uma aventura, este pode ser um ótimo momento para um novo interesse amoroso, mas só o tempo dirá se a partida é para ser. Você sentirá uma mudança esta noite quando Marte entrar em Touro, dando-lhe permissão para seguir seu coração nas próximas semanas. Você quer explorar diferentes opções hoje, querido escorpião, e pode se energizar mentalmente, especialmente à medida que o dia avança. Você pode procurar maneiras saudáveis de escapar da rotina diária com a lua de hoje. É um bom momento do mês lunar para se conectar com seus objetivos de felicidade ou com um amigo especial. Você pode ficar entusiasmado em perseguir um esforço de aprendizado ou promover um interesse mental. As conversas com um parceiro ou amigo especial podem ser úteis, encorajadoras e motivadoras. Você parece atrair pessoas fortes, competentes e leais para seu círculo ou rede. É um momento de colocar ideias em movimento, compartilhar pensamentos e crenças e fortalecer alianças por meio da comunicação. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você sempre se preocupou em ter uma boa estabilidade financeira, é hora de dar um tempo e não se preocupar. Como uma quantia considerável de dinheiro chegará a você, use-a para se dar aqueles luxos que você nunca quis se dar por medo de perder essa estabilidade. Tente compartilhá-lo com sua família, será muito bom compartilhar sua onda de boa sorte com a sua. Se o que você precisa é de apoio financeiro, você deve colocar suas baterias nesses dias para conseguir. Várias opções chegarão à sua porta para conseguir um empréstimo, mas você terá que usar palavras que convençam a pessoa a poder confiar em você sem problemas. Um problema de comunicação pode surgir hoje. Sua conta está novamente no vermelho, e seu banqueiro pede explicações. Cuidado com a conversa excessiva. Você terá todo o trabalho do mundo para se fazer entender. No entanto, você estará lidando com uma pessoa que não é muito complacente. Se possível, é mais seguro adiar esta entrevista por alguns dias. Aproveite o tempo para preparar melhor sua defesa e pesar cada uma de suas palavras. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de junho são 25, 30, 41, 43, 44, 8 Amor diário Você tem que aprender a perdoar, o perdão é a base de tudo na vida. Se você guardar rancor em algum lugar do seu coração, você só ficará doente. Lembre-se que esse tipo de energia não traz nada de bom para a sua vida, então é melhor deixar tudo isso para trás. Este dia todos vão fazer você se sentir especial, então aproveite. Este é o momento de ter alguém importante em sua vida. Todas as boas vibrações que você tem, transmita para seus entes queridos, amigos e familiares. É o seu dia e tudo será ótimo para você. Encontre equilíbrio em sua vida em relação ao ambiente ao seu redor. Os nativos solitários não verão nada vindo por enquanto. Mas tudo vem na hora certa para quem sabe esperar. Não se concentre em seu celibato, seus amigos próximos e familiares também precisam de atenção. Certifique-se de que todos ao seu redor estejam bem e não precisem de um ouvido atento, um abraço reconfortante ou conselhos de especialistas. Se você estiver em um relacionamento, seu parceiro fará perguntas importantes. Tire um tempo para pensar e não seja impulsivo para não machucá-lo. No trabalho Se o que você está procurando esses dias é uma oportunidade de aumento ou promoção, hoje é o dia de fazê-lo, pois a sorte está do seu lado no local de trabalho. Mas lembre-se que é preciso se esforçar no que faz e demonstrar a capacidade que tem e sempre dar o máximo de seu potencial. Construir e progredir em conexões profissionais pode acontecer inesperadamente. Escorpião Você pode ver ou sentir uma mudança em suas relações de trabalho quando a lua em virgem faz trígono com urano em touro. Novas parcerias podem surgir de repente, o que é perfeito se você se sentir alinhado com o trabalho com esses indivíduos. Você também pode ver os relacionamentos atuais tomarem uma direção diferente, talvez com o desejo de trabalhar em direção a algo mais valioso, como seguir um sonho ou aspiração. Embora seja assustador ver algumas mudanças sutis, lembre-se de que a mudança pode levar a uma maior estabilidade profissional. Embora você esteja bastante satisfeito com o seu trabalho e seja bom nisso também, pode perder a paciência hoje e entrar em discussões com seus colegas. Tenha cuidado para não tomar nenhuma decisão imprudente com base nessas perturbações momentâneas. Há uma chance de você deixar seu emprego um trabalho que você realmente gosta por causa de um desagrado momentâneo. Então, é vital que você guarde seu temperamento hoje. Saúde Sua saúde será regular. Não haverá doença extrema, mas você deve se cuidar um pouco. Seu ritmo de vida é agitado, seu trabalho extenuante e as festas de fim de semana não ajudam muito. Para voltar a uma vida mais dinâmica e saudável, é hora de parar de fumar e beber. Não nos lembramos que o abuso de álcool e tabaco é perigoso para a saúde. Não tenha medo de pedir ajuda às pessoas ao seu redor. Eles também estão lá para isso. Você também pode substituir a falta de uma boa sessão de ginástica ou natação. Se nada disso lhe disser, uma longa caminhada pode ser mais que suficiente. Considerações de beleza estão no topo de sua mente hoje. Você pode ir para extensos tratamentos de beleza hoje. Estes podem variar de uma simples massagem anti-envelhecimento a uma grande cirurgia estética. Você também vai instituir grandes mudanças em seu estilo de vida para se manter bonita. Embora esses esforços sejam admiráveis, você precisa perceber que cada idade vem com sua própria beleza e tentar parecer mais jovem do que você nem sempre é necessário. Família e amigos Os nativos do signo podem esperar algumas reviravoltas no domínio familiar hoje. Se você está preocupado com as escolhas e o comportamento de um de seus filhos, este dia fortemente influenciado por Mercúrio o levará a enfrentar o problema de frente. No entanto, não faça nada sem falar com seu cônjuge primeiro, ou ele não será capaz de canalizar sua raiva. Depois de todas essas discussões, o dia deve terminar com uma nota positiva para todos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.